Viva a colada, senhora dos paixões, paixões, faz com que o vinho não se acabe nos turês, turês, e cada vez seja cada vez mais forte, juri, jurei, ai, jurei até à morte. Eu sou estudante, preciso beber, beber, juri, jurei, ai, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lá nos cantos, descanse a Marcela Marcinha Lá nos cantos, descanse a Marcela Marcinha O que levas a Garrafinha? O que levas a cantar bem cheira? Deixas-nos a comer o amor Cavalo na segunda-feira Cavalo na segunda-feira A segunda-feira a carinha O que levas a cantar bem cheira? O que levas a cantar bem cheira? Tem feira, língua, rústica, tem feira Tem feira, língua, rústica, tem dó Tem feira de não vir à ponte No pecado de uma roda só No pecado de uma roda só No pecado de uma roda bocadinha Tem feira, língua, rústica, tem fina E fina não é só minha Oh, rua da beira-noite Não digas à minha amada Eu passei à Porta-de-la Às quatro da madrugada O que levas a cantar bem cheira? É o amor que avala a segunda-feira Que avala a segunda-feira Segunda-feira a carinha O que levas a cantar bem cheira? O que levas a cantar bem cheira? O que levas na cantar bem cheira? E é especial a atenção a todos para um momento que se segue o que eu peço desculpa há todas as pessoas Mas eu queria dedicar esta música em especial A uma grande amiga minha que é a Raquel Ela já pertenceu à Duna Só que entretanto, por motivos pessoais Teve de sair Mas a série é de todas nós Mas a série principalmente de mim Eu estou quase a chorar Raquel, a série do fundo do coração é para ti Voendo uma laranja na falésia Olhando o mundo azul da minha frente Vindo o sinal da verdureza No calmo improviso do poema Embaixo o fogo, extremos nas tendas Ao longo as águas brilham como prata E a brisa vai contando velhas lendas De poros e baías de piratas Havia um pecegueiro da ilha Plantando por um vício de vida Que dizem por amor se matou louco Aqui no lugar de porto covo O que dizem por amor se matou 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 E o que dizem por amor se matou O que dizem por amor se matou A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.